Relatório de mim, let's go! Um link por mensagem que terá a ser aberto na aula sem ele saber o que seria. No entanto, e de acordo com alguns alunos, o padre terá respondido a mensagens desse fio falso, dizendo... Arrebento-te toda! Oh, mãe, na sério, pô! Isto só vem bem Portugal, pô! Só vem bem Portugal esta vez! Vamos lá, este mês fica obviamente marcado pelo chume que está por parte da Assembleia da República. Por isso, começamos imediatamente, como é óbvio, pelos Globos de Ouro. Sejam bem-vindos à 25ª Gala dos Globos de Ouro. Ainda por cima é uma gala especial, não é? Dos 25 anos. Como é evidente, foi tudo preparado até ao mais ínfimo detalhe para que não sucedam erros estúpidos, muito, muito estúpidos. Lá vamos nós, pima! Então, é que essa filma acaba, durante a atuação da Bárbara Tirouco, terá sido uma homenagem a todas as pessoas que trabalham nos bastidores, etc. Ela já disse que era impossível! Será que foi isso? Não, foi mesmo só um gajo que internou café nas calças, depois levantou-se de nervoso, deu-lhe sem crer com uma enjoalhada num botão e que ele ligou os cabos e de repente, enquanto ele estava a refinar com a estragética, ficaram para lá a filmar bastidores durante 30 segundos e depois ele a reforou. Ah, que maraça! Já carregou outra vez! Por isso, está na hora de mais um! Ah, é assim que é? A minha dúvida aqui é, o que é que caralho está uma câmera a fazer ali, meu? O que é que se passou? Aquilo, muito provavelmente, deve ter sido uma câmera que devia estar inutilizável, ou uma merda qualquer, e que os gajos a deixaram nos bastidores. E deve ainda estar, e deve ainda ter deixado ali, a achar que aquilo não estava a funcionar, e alguém que estava na realização mudou para aquela câmera durante algum tempo, porque achava que a câmera ia estar num sítio que não estava. Provavelmente deve ter sido isso. Ou então alguém se esqueceu de pôr a câmera no sítio. Porque o que é que uma câmera destas está a fazer ligada no backstage? É um bocado estranho, não é? Infinity, como é que é? Como podem ou não ter reparado, eu não fui nomeado para nenhuma categoria, nem queria. Para já, já tenho o meu globulor, não é? Essa é a primeira. E fico contente, genuinamente contente, para prover outra malta para a minha geração pode ter essa oportunidade, para o Carlos, a Bumba, poderem eles também, um dia, poderem ter o seu globulor. O vencedor é... Diga o Bruno Pereira! Ricardo Barujo Pereira. Pronto, então ganha outra vez o Ricardo, o Bruno. Que não estou a dizer que é injusto, não estou a dizer que é injusto. Agora, eu não consigo ver uma cara triste. Ainda por mais de uma colega, de uma mulher com tanto e tanto... Reitado, meu irmão. Sinto que está a hora de fazer uma boa ação e de abdicar... Devolver o globo. E oferecê-lo a alguém que se calhar ficaria tão feliz pelo dizer eu tenho um globulor, eu tenho um globulor e não tenho a oportunidade de fazer. Não preciso. Vamos aí, Sandro, vejo comigo, vamos embora. Não é tarde nem é cedo, vamos. Vamos fazer uma boa ação, Sandro, vamos. Ah, este pobre. Porque eu sabia que ela dava para aqui, Augusto. Ah, porra, que maravilha, está ali. Olha, é pá, deixa-me dizer-te uma coisa. Estive a ver os globulos este ano e senti que foi uma injustiça tremenda ao que fizeram contigo. E eu tinha lá este, pá, ganhei isto há imenso tempo e nem ligo muito, na verdade. Mas, tu trabalhares-te imenso e tens tanto talento e não ganhaste nenhum, que até é triste. Então, eu gostava mesmo genuinamente que ficasses no meu globulo. Mas é mesmo para mim? É mesmo para mim. Ah, pá, eu não acredito que isto não é assim. Obrigada, mas se você vai a brincar ou eu posso ir para mim? Não, é teu, é teu, é teu, pá. É meu, mas agora é teu. É pá, que gesto tão bonito, não estava à espera. Estava mesmo nada à espera. As pessoas não acreditam que às vezes eu faço estes protestos. Ah, pá, muito obrigada, Diogo. Nada. Obrigada mesmo. Olha, não me diz que é que tens que agradecer. É teu, é teu. Faça o que quiseres com ele, pá. Boa, já ganhei o dia. Obrigada. A chama que era da bomba, pá. Ela merece, ela merece. Ah, pá, a sério. É na miúda. A chama que era a bomba que vinha apanhar o globo outra vez. Unexpected. Aquela sensação de nada. Plot twist. É a Joana Marques. Entretanto, mais ou menos na temática até ou assim que isto tem algum jeito, temos isto. Não vai haver crise política ou ou assim que não vai subar, ponto. Marques Mendes é analista político no SIC. Ou seja, ele tem o trabalho dele. É explicar aos burros, não é, que somos todos nós. Exato. O que é que vai acontecer nesse aspecto. É garantido que uma crise política em Portugal está fora. Não vai haver crise política ou não vai subar. Marques Mendes disse, está dito, não vai acontecer. O que é que aconteceu? Ponto. O chumbo do orçamento do Estado abre uma crise política em Portugal. Pronto, foi ao contrário. Quatro. Pronto, também não se pode enganar uma vez. As pessoas enganam-se ou não. Enganou-se uma vez. Eu acho que o PCP, o Pé e o PAN vão continuar a viabilizar o orçamento. O PCP votará contra o Grupo Parlamentar dos Verdes. Irá votar contra o orçamento do Estado. Falhou também, Néstor. É pá, está bem, mas ainda faltou o Bloco. Faltou o Bloco. Ele acertou no Bloco. Vai falhar o Bloco. Vai falhar tudo. Vai falhar tudo. Vai falhar tudo. Vai falhar tudo. Ela responderá pela sua gelo e votará contra... Falhou tudo. Pronto, então. Falhou tudo. Estamos esperando um caso muito raro do bingo de... Não sei como é que me pagam para isto. Podemos ver aqui, no cartão, exatamente. Falhou tudo. Excelente. Muitos parabéns, Marques Mendes. És o grande vencedor do... Não sei como é que me pagam para isto. És a pessoa mais inútil do mês de Outubro. Ficaste à frente de um expressor a funcionar durante a chuva. É que sim, eu também faço previsões. Também consigo. Quero ver. Só que é a relação antecipada. Eu aposto que vai ganhar o MRPP. O PS elege apenas um deputado, mas é negro e leva um tiro do deputado do Che. O PSD, o Bloco e o deputado independente Capinha tentam um acordo de poder. Mas o MRPP ali a saia em decisivo liberal, ao Tindran e ao estar a perdida. E consegue, então, a maioria parlamentar. O CDS-PP elege apenas dois deputados. O Nuno Melo e o Chiquão que votam sempre um contra o outro. Pronto, em princípio, não é nada disto. Ou seja, aqui era o Zé que começa o meu comentário político no Jornal da Noite. Pode ser aos sábados. Posso ficar com os sábados porque aos meninos já lá está o sensei Marques Menos. Agora, também tem que ser justo. Ou seja, justo, eu tive o meu momento Marques Menos no último mês. Com este resultado do PSD, o Rui Rio deve continuar presidente do partido. O que significa que o Paulo Rangel desiludiu as suas tias com a sua homossexualidade para nada. O mês passado disse que o Paulo Rangel podia atirar o intervalinho da chuva enquanto concorrente à liderança do PSD, porque o PSD tinha tido um resultado nas autárquicas bacana. Ganhou Lisboa. Então, o Rio estava reforçado, estava garantido como líder do partido durante mais uns tempos. Está ao rubro. A corrida à liderança do PSD. Paulo Rangel desafia Rui Rio. Marques Menos, pá, isto é realmente um trabalho difícil. Eles fazem tudo ao contrário do que a gente diz. É isso, pá. Paulo Rangel, afinal, é mesmo candidato ao Partido Social Democrático e parece ser bons aliados do partido. Rui Rio foi surpreendido pelo encontro entre o Presidente da República e Paulo Rangel. Reparem no momento em que Rui Rio, líder do PSD, descobre em direto para todas as televisões que o Marcelo Rebelo de Sousa tinha recebido uma converseta no Plácio do Belém. Paulo Rangel, precisamente o homem que o quer destronar da liderança do partido. É de surda. É o doutor Rangel, sou ruso, presidente da República. Tivemos a indicação que foi recebido o doutor Paulo Rangel por Marcelo Rebelo de Sousa, já tarde em Belém. Ah, foi? O Presidente da República recebeu o doutor Paulo Rangel. Coitado, mano. Isto deve ser tão mau, mano. Imagina, tipo, o que é que é descobrir esta merda? Tipo, assim. Completamente apanhado de surpresa, meu. O Edamal, meu. Foda-se. Coitado do homem. O homem se tivesse um buraco onde se enfiar agora. Para tratar de... Não, não sei. Não há mais nenhuma informação. É apenas uma nota... É apenas uma nota... Segue as pessoas, por favor... Aí, é, mano. Coitado. Olhem lá a cara dele, meu. Tipo, o homem ficou triste. O homem... Eu sinto que ele queria chorar. Tivemos a indicação que foi recebido o doutor Paulo Rangel por Marcelo Rebelo de Sousa. Eu também não confio muito no gás, mas... Presidente da República recebeu o doutor Paulo Rangel. Para tratar de... Não, não sei. Não há mais nenhuma informação. É apenas... Olha aí a cara dele. Oh, mano. Não dá boa a pena. Imaginem se fosse o vosso avô. Dá-me a vontade de lhe dar um abraço, meu. Vá, Rui. Pronto. A próxima vez corre bem. Coitado, meu. Foda-se, meu. Se as pessoas, para cada nas costas, tivesse uma cara era esta. De quando ele percebe que o Presidente da República já está a falar com o próximo líder. É tão mal, né? É mesmo mal. Espero que tenhas agilidade suficiente para... Ainda por cima, sendo o Marcelo do PSD, meu. É mesmo muito a mal, meu. É mesmo, mesmo muito a mal. E buscar aquelas que estão mais fundas. Há umas que estão bem enterradinhas cá atrás, pô. Obrigado, Rui Rio. E pode ter a certeza que estamos todos consigo. Sim, mas isto já foi para aí... O ano passado, não foi? Ah, o maravilhoso mundo da política, onde vale tudo. Menos de verdade. Estamos consigo. Vou falar em ausência do ganho na cara. Aproveito-te para atualizar tudo o que se passa. Onde? A casa da senhora do grafeno. Vamos lá, uma atualização rápida este mês. O juiz está bom. Como é que está o juiz? Já está melhor ou não? A minha opinião sou o senhor Marcelo do PSD. É um criminoso. E é um criminoso sem honra. Se tivesse um pingo de honra, suicidar-se-ia. Como não a tem... O quê, mano? Este gajo é maluco. Não o fará. Ah, ok. O Marcelo devia conhecer suicídio. Pronto, estava preocupado. Pensei que podias ter aí um ataque sobre o bom senso. Mas, não, estás a rir. Aliás, na verdade, agora é que estás com o que este gajo não vai preso. Desculpem lá. O que é isto? O juiz Rui Fonseca e Castro foi demitido a uma decisão do Conselho Superior da Magistratura. É isso. Contra todas as iniciativas, esta pessoa mesmo saudável e apta foi expulsa do trabalho que foi demitido o emprego que consistia em julgar outras pessoas. Ah, estava a contar. Aproveito já agora para reforçar que o site OfendeOJuizNegacionista.pt continua ativo e vejo que... Posso dizer algumas das minhas favoritas. Para alguns, vocês foram bem engraçados. Um cabeça de alho xuxo. Um prepúcio inflamado. Um xuxa-mangalho de escuração partido. Não faço ideia o que significa. Um coliforme fecal. Um ciclope com cataratas. Um anão com saltos muito altos. É muito tolo. É muito tolo. Criatividade aqui nas ofensas, mas já sabem que continua para lá. OfendeOJuizNegacionista.pt sempre que se sentir necessidade de liberdade de atenção. É pá ali. Bom, entretanto, o homem já está admitido e agora aproveitou para fazer o chamado óleo. Um bebê que na passada terça-feira para ser sujeito à vacina da hepatite contra a hepatite B. Após a aplicação da injeção, a perna do bebê onde a injeção foi aplicada encontrava-se magnética. Exato. Antes era só a vacina... É o magnetismo das pernas agora. Agora as pernas dos bebês são magnéticas. Agora o que é que o homem vai fazer com aquilo? São imães. Agora há bebês imães. Contra a Covid... É o quê? O chip. Estava magnético. Agora são todas as vacinas. E magnético no sentido de atrair metais. O bebê... Isso era o... Era o... Era o... Era o gajo do X-Men, pá. Era o fogo... Magneto. Era o Magneto do X-Men. Atrair metais, o gajo. É magnético no sentido de atrair metais. Não é magnético no sentido de atrair oré de batata. Bom, neste episódio da Casa do Senhor da Capente, foquemos menos em tolos patarecos e mais em tolos profundamente perigosos. Mais uma notícia falsa que Bolsonaro não teve problemas em divulgar. Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido do que o previsto. Eu queria agradecer. Oh, meu Deus. Oh, obrigado, Portugal. Porque nós temos muitos defeitos. Sim, estacionamos em passadeiras. Não pedimos fatura no mecánico em cabeça do gajo que faz uma atençãozinha. Mas nunca estivemos sequer perto, perto, de eleger um presidente que diz que as vacinas aumentam os casos. Sim, mas Bolsonaro diz que aqueles medicamentos que ele diz que funcionam contra a Covid funcionam porque o vice-presidente dele está vivo. Eu vi um deboche de uma TV portuguesa em cima da gente. Você viu esse filme? Perguntaram o que o Mourão, o vice, tomou. Ele falou, tomei isso, tomou isso, mas não tem comparação científica. Daí o Mourão respondeu, mas eu estou vivo. Piada em Portugal. Piada. O que pelos vistos foi a piada em Portugal e ele acha estranho. A lógica dele é imbatível. Eles tomaram aqueles medicamentos e não morreram. Já está. Ok, um primo meu que teve Covid, e isso sei, de fonte segura, que ele, semanas antes de se curar, andou de cacelheiro. Ou seja, está a provar cientificamente que atravessar o teste do barco, para vir na Covid. Exato. Um Nobel Pai aqui que vai chegar agora. Piada em Portugal. Mas o pior que faz é provocar quedas de jornalistas a caminho do multibank. Sabem qual é que é a sorte do povo brasileiro? Eu explico. É que nós não somos tantos quanto eles. Porque se nós fôssemos tantos portugueses como brasileiros, nós éramos tão mais trollers do que eles, que eles iam desistir de viver. Porque eu sinto que, normalmente, quando discutimos na internet com eles, nós temos muito mais piada. Só como são, tipo, um português para 300 brasileiros, é difícil esta discussão. Mas se nós fôssemos igual, se a força fosse igual, os gajos estavam completamente fudidos, meu. Ah, este gajo espantou-se todo, meu. Este teve muita graça, meu. Este aqui teve muita graça. Este gajo espantou-se todo. Eu vi este vídeo. Oitão. Quem é que fez este ai? O que é que caiu? O que é que caiu? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, sou o homem. O Caco ou o Marcelo, os jornalistas aleijam-se sozinhos. Com Bolsonaro, a história é outra. Depois de mandar calar jornalistas... Não te perguntei nada. Cala a boca! Cala a boca! E depois de mandar calar e ofender jornalistas... Essa culpa é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são um escarcado à boca. Vocês são um canalhas. E depois de falar e encher a cara de porrada a um jornalista... Tô vontade de encher tua boca a porrada, ó. Parece que sem nada o fizesse por ver, jornalistas foram agredidos por seguranças de Bolsonaro. Após fazer perguntas enquanto o presidente andava, um segurança italiano deu um soco na barriga e o imobilizou. É, foi a notícia mais surpreendente desde que uma era adora de pessoa positiva à cocaína no Mundial de 94. Bolsonaro, um projeto de ditador no Brasil, mas... Piada em Portugal! Piada! Vês? Às vezes é certo. É isso, Jair Bolsonaro. É o imobilizador do mês. Onde? Pois há pessoas que são ao contrário. Não só não negam a existência de doenças, como se lhes der jeito, até as contraem. O médico neurologista Joaquim Ferreira atesta ter diagnosticado a doença de Alzheimer, Ricardo Salgado. Ricardo Salgado em pleno processo de sociedade. Confirma-se, tem Alzheimer. Tem Alzheimer. E eu digo desta forma, o tema mais grande do mês. Tema mais grande do mês. Esqueceu-se tudo, homem. É isso, Ricardo Salgado tem Alzheimer? Claro que tem Alzheimer! E sabem o que é que me irrita nisto, pá? É que se calhar tem. Se calhar tem. Não sei. Não sei. Se calhar tem. E por muito que eu queira dizer, vai-te a foder, ó Salgado, e quer. Uma parte de mim depois não quer acreditar que alguém me deixa tão baixo, ao ponto de simular uma doença tão incapacitante e trágica só para escapar da justiça. Isso é um romântico. É muito rindo. Portanto, quer dizer, é o Ricardo Salgado. Se é para tirar conclusões perspicuárias e eventualmente seriam justos para com alguém, é para com estes milionários psicopatas que viveram a vida inteira com a perfeita noção que as regras não se lhes aplicam. Portanto, a primeira questão é... Ricardo Salgado tem Alzheimer? Não sei. Pode ser. Se calhar tem. Se calhar não tem. A segunda questão é... É Ricardo Salgado o tipo de pessoa absolutamente amoral capaz de uma jogada escandalosamente indecente? Totalmente. Até porque exemplos de poderosos acima de lei inventar estratégias manhãs que se desafarem à justiça é coisa que não falta. Por isso, vamos recordar alguns dos mais memoráveis, começando com uma das táticas mais comuns. Ups. Prescreveu. Sinto, não é? Que a frase mais repetida relacionada com casos mediáticos de justiça é... Entretanto, o crime prescreveu. O Ministério Público chegou tarde. E quando José Sócrates foi detido, já o crime de corrupção tinha prescreveu. Isto dos crimes prescreverem é uma coisa que eu acho tão bonita em Portugal. É fantástico. Ou seja, vocês fazem uma merda qualquer. A justiça falha em tomar uma decisão até x data. E o crime prescreve e está tudo bem. Fizeste merda. Fizeste merda. Ah, mas já passaram cinco anos. Portanto, aquilo que fizeste não faz mal. Já há cinco anos, depois já ninguém quer saber. Mataste 20 pessoas. Ah, mas já prescreveu. Esquece. Agora não vale a pena. Tem que a capacidade mínima de empurrar o caso com a barriga para a frente através de estratagemas e recursos e erros processuais e bacacadas jurídicas variadas é o truque mais elementar para desafares, não é? A prescrição é um ovo mexido. Oh, mano, por favor. Simplesmente não tem muita graça. Funcionava-se saber contornar as leis ou jogar com as idiosincrasias do universo social. Avançamos por isso para as jogadas mais divertidas. Não, não. Eu não tenho nada. Aqui entramos em patraca. Quer dizer, andaste a fugir a tua vida inteira de um crime que cometeste. Foi há 20 anos. Ah, agora as pessoas mudam. As pessoas mudam. Já mais divertidas. Certeza que estes gajos mudaram muito. Porque não é que é um descaramento já mais difícil de justificar. E quanto mais perdes vergonha na cara, mais divertido fica a tramóia. Ora, o que é que acontece se tu não pagares a mensalidade do teu Seat Arona? Exato. Fica cheio do teu Seat Arona. Já que há mil milhares não pagam a mensalidade do Seat Arona, o Seat Arona não é de eu sair onde o mordou. Presumo então que a casa onde vive também não lhe pertence. Claro que não lhe pertence. E quanto é que paga por alugar? Não sei de qual. João Berardo, por exemplo, um protetor de uma das maiores fortunas nacionais e de um dos grandes, dos maiores, devedores à banca, é famoso por ter absolutamente nada. Nada. Exato. Convido o Vítor Constâncio à quinta da bacalhoa. Foi. Foi lá. Essa quinta também é sua. Não é, mas não tem nada. Nada, nada, não tem nada, nada. O que é que é isso? Estes gajos gozam, estes gajos gozam tanto com a non-se comendo. É uma realidade. O Berardo, o gajo goza com a non-se comendo. Isto é mesmo gozar com a non-se comendo. Literalmente, este pessoal, eles têm tudo no nome dos pais, dos irmãos, dos amigos. Pronto. E está-se bem, não é nada meu. Devo é. Bem, a dívida está em meu nome. Mas o resto não é meu. É mentira. João Berardo tem, sim, património. A Direção-Geral de Empresas da própria... Tem! ...reconhece que o único património que está registrado em seu nome é apenas uma garagem no funchão. Exatamente. O milionário de João Berardo tem o seu nome. Uma garagem no funchão. Ao mesmo tempo deve mil milhões de euros à banca. Tu, para comprares um T2 no Alguerone, precisas de nove fiadores. Pois, é isso que eu acho inacreditável. Vocês, para comprarem uma puta de uma casa, precisam de, sabe-se lá o quê? Dar quase um rim de entrada. E estes gajos não têm nada, zero património, uma garagem, e emprestam-lhes mil milhões. O que é que tens? O que é que tens em teu nome? Uma garagem no funchão. Ok, toma lá mil milhões. Ter cinco por cento de entrada e de matar o teu labrador só para eles terem a mesma consciência que tu estás prometido com o impresso. O Berardo sacou mil milhões com uma garagem. É quase como se a gente vivesse num mundo à parte onde as regras não precisam. Obras como os mortais. Por exemplo, quando o João Berardo foi apertado, a ideia era ir lá buscar as obras de arte que ele tinha que valem muito dinheiro. De acordo com a Galeria de Arte, a coleção do empresário vale mais de 571 milhões de euros. Obras que são dele e que valem um valor. E o só que se for para os bancos a que ele leva dinheiro e ir lá buscar as obras, no final não são dele. No final não são dele. A Caixa e outros bancos não ficaram como penhor com as participações na Associação da Coleção Brás? As participações da coleção. Eu acho que com calma chegaremos lá. As participações são na Associação, mas a Associação tem a coleção. A coleção é da Associação e a Associação não é da Caixa, mas a Caixa tem a penhorada. Certo? A coleção não. A coleção não, mas a dona da coleção sim. Tem os títulos e quem manda na coleção, na Associação, é o Conselho de Administração. E quem é que escolhe o Conselho de Administração? Sou eu. Estou a ver. As obras são de uma Associação. A Associação também não é dele. A Associação tem um Conselho de Administração. E esse Conselho de Administração é presidido por alguém que calha ser dele. Ou seja, ele usufrui das obras que não são dele. São uma Associação que o Conselho de Administração é presidido por ele. Não há a ver. Se a Caixa e os outros bancos executarem a penhora. Eles que façam. Têm tudo direto. Mas se o fizerem, deixa de ser o senhor a mandar. Percebem? Se por acaso a Justiça ou os secretadores que forem às obras, também não vão bem às obras. Vão aos títulos das obras. Títulos esses que são controlados pela Associação que detém as obras. Tem como o Presidente do Conselho de Administração? Ele. Ele. Ou seja, se essas obras forem penhoradas, quem fica a controlar a Associação é o dono da Associação, que é ele. Tens um Cea-Tarona. Não pagaste o Cea-Tarona. Afinal, o Cea-Tarona era de uma Associação. O banco fica com a Associação. Tu, enquanto Presidente da Associação, vais para a casa do Cea-Tarona. A fazer mangueres, a disparar mangueres, por favor. Mano, como é que é possível esta merda? Isto é rir para não chorar, desculpem, mano. É rir para não chorar. O gajo está-se mesmo a cagar. Ele não quer saber. Ele está-se a cagar, mano. É absurdo. Sim, Oliveira Costa, o banqueiro que deixou o BPM com um buraco de 5 mil milhões e foi promenado por burla, fraude e mais não sei quantos crimes, quantos crimes que um ano depois de lhe ter sido aplicado à sentença de 14 anos. Afinal, era mais um ano. O tribunal, isto é verdade, o tribunal acrescentou mais um anito porque se tinha esquecido de um crime. Olha, deixaste de vir aqui o abuso de confiança. Ah, obrigado. Mas dizia eu. Em causa estão apartamentos, quintas e depósitos a prazo. Um património avaliado em 6 milhões e meio de euros que foram passados para nome de Maria Iolanda Oliveira Costa depois da separação legal. Exato. E quem se chama Maria Iolanda? O Oliveira Costa divorciou-se da mulher. Pelo visto. Tinha o pior advogado sempre porque ela ficou com tudo em seu nome. Porra, ganhazara, Oliveira Costa. Após o divórcio, o ex-banqueiro continuou a residir com a mulher. Oh, Marista. Ouçam. Esta merda. Só em Portugal. Só em Portugal. Olha, vamos nos divorciar. Ficas com tudo o que é meu. Por acaso... Pá, por acaso estou a ser a gozar de crimes de corrupção. Mas ficas com tudo o que é meu. Está bem? Que é para não nos sacarem nada. E continuas a viver comigo. É um divórcio amigável. Após o divórcio, ele ficou sem nada. Ele ficou sem nada. Ele ficou sem. É, menino. A mulher, a mulher dele, vendo o seu ex-banque de uma posição muito frasada, deixou que ele continuasse a viver com ela. Exato. E usufruir toda a sua vida. Coitadinho. Que grande mulher. Aprendam com este casal. Vocês não vão com os vossos ex porque eles ficaram querendo suídes. E estes, mesmo depois da banca... Cerro do divórcio e arranjaram forma de viver juntinhos. Para sempre, até ao fim. Até. Foi condenado a 15 anos de prisão, mas nunca cumpriu a pena. O antigo presidente do BPN, José de Ibaricosta, morreu ontem. É isso, os tais 15 anos que foi condenado, ele cumpriu um total de zero. Não é nenhum. Porque foi, lá está, empurrando com a barriga para a frente e morreu. Sacando. Só mesmo aí, cheque-mado, cabrão. Marcelo Honest, ele teve-se de facto metido durante uns meses antes da condenação. Um bocado como aconteceu com o José Sócrates. Que, por falar nisto... As escutas telefónicas da Operação Marquesos mostram Sócrates a definir a cor e o material do soalho. Escutas que sustentam a convicção do Ministério Público de que o apartamento seria do antigo Primeiro-Ministro. Esta é tão antigo. Apesar de estar em nome de Carlos Santos Silva. Sócrates, naturalmente, o caso mais mediático. Não, não. Era muito boa. Era o gajo a falar com o Santos Silva ao telefone, a dizer-lhe... Então, quando é que um empreiteiro faz isso? Epá, ele vem cá para a semana. Mas é que faça isso rápido, homem! Numa casa que ele estava a emprestar. Não é meu, juro. Era de um amigo, uma casa. Não é meu, a casa milionária onde eu vivo e cujo soalho eu escolhi é do meu melhor amigo. Mas há casos muito mais recambolescos do que este. O apartamento é comprado a pronto pagamento por 1 milhão e 150 mil euros por Florêncio Plácido Correia de Almeida. É há mais de 20 anos o motorista de João Rendeiro. João Rendeiro, outro bancário que deixou um buraco de não sei quantos mil milhões, que recentemente escolheu de uma empresa e preferiu ir para baixo no palmeiro, é, digam o que disserem, o melhor patrão de sempre. Então não é que o motorista dele comprou a pronto um apartamento de 1 milhão e tal? A pronto! Precisa de alguém que descasse aqui as bananas no Belize? Apesar do proprietário de raiz ser Florêncio Plácido Correia de Almeida, quem tem por lei o direito a viver na casa é Maria de Jesus Rendeiro. Alguém, isto é. O motorista cede o direito de usufruto do apartamento por 15 anos à mulher de João Rendeiro. Exatamente, nada de estranho nisto. O motorista do Rendeiro comprou uma casa de 1 milhão a pronto e cedeu à mulher do Rendeiro. Claro, não é a coisa mais natural do mundo. Quem é que não faz estas coisas? Aliás, aqui há dias o Sandro, para que trabalhem por mim uma vez por mês, comprou um Porsche, comprou um Porsche, e se fez eu imediatamente à minha mãe. Obrigado por essa conduta absolutamente normal. Obrigado, Sandro. A minha mãe nem sequer tem carta. Foi mesmo sol da tua parte, mas olha, já está, já está. Só mesmo para quem é das tirinhas de conscrição, é que há algum tipo de conduta esquisita ou marocca. Nada. Mas estes documentos foram transportados mais ou menos na altura em que se dá o colapso do BPP. Exatamente. E vocês na empresa sabiam que o filho do Sr. Florencio era motorista do Dr. João Rendeiro, ou do BPP. Sim, 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 toda a gente sabia. À espera, a matéria excedença-se. O motorista do João Rendeiro é filho do presidente da Antral da Associação dos Taxistas. E parece que quando o Rendeiro rebentou com o BPP, documentos foram transportados para a sede da Antral. João Rendeiro vendeu a casa que tinha herdado da família em Campo de Orique ao presidente da Antral, Florencio de Almeida. Mas, na verdade, Florencio de Almeida pode não ter pago nada por esta casa. Certo é que, três anos depois, doou a casa ao filho motorista pessoal de João Rendeiro. No fim de semana anterior à intervenção do Banco de Portugal no BPP, o até então presidente do Banco Privado fez desaparecer toda a documentação das empresas offshore que criou e onde alegadamente esconde a sua fortuna pessoal. Nós ajudámos a pôr na carrinha e a levar uma carrinha para a Antral. Recorda-se que dia da semana que era? No sábado de manhã. A Antral estava aberta? Não, não, a Antral estava fechada. Portanto, isto não é fácil. Florencio de Almeida, presidente da Antral, tem um filho chamado Florencio de Almeida, motorista do Rendeiro. Ok. Diz a reportagem que Florencio de Almeida pai comprou sem pagar um imóvel a João Rendeiro, patrão de Florencio de Almeida filho. Casa é essa que Florencio de Almeida pai cediu a Florencio de Almeida filho. Florencio de Almeida filho viria à posteriori a comprar o tal apartamento por um milhão a pronto, na quinta, onde mora o João Rendeiro. Isso deu este apartamento à mulher de João Rendeiro. Pelo meio Florencio de Almeida pai e Florencio de Almeida filho fizeram desaparecer, misteriosamente, documentos, precisamente na semana em que o Bando de Portugal ia lá pôr o bozelho no BPP. E há quem acha que há aqui Marosca. É preciso muita imaginação, realmente. Aligadamente, aligadamente. Agora, se esta fuga do Rendeiro foi boa para alguma coisa, foi para descobrir o nível de desfacetez deste menino. Lembram-se do horário, pá, da macacada para ficar com as obras de arte? São dele, não são dele, são mais ou menos dele. O João Rendeiro também sabe brincar a este jogo. As 124 obras de arte foram apreendidas há 10 anos para garantir o pagamento de eventuais indemnizações aos lesados do Banco Privado Português. Mas ficaram a cargo da mulher de Rendeiro, nomeada como fiel depositária pelo tribunal. Sim, 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 sim. O tribunal é-se assim, há 10 anos. Você está cheio de dívidas, portanto, para garantir que vai pagar essas dívidas, nós vamos ficar com a sua coleção de artes. Se não safa, meu malandro, os quadros. Agora, nós não temos onde guardar os quadros. Quem é que fica com eles? A sua mulher podia ficar com os quadros. Almeida, não sei, é isto, é? O que está com eles, já está? Está? É possível. E assim, os quadros restados ao João Rendeiro, ficaram a cargo da mulher de Rendeiro, da casa dele, com ele, cona de mil tias. Portanto, tu tens um cea-a-tarona. Se não pagas o cea-a-tarona, eles vão lá buscar-te o cea-a-tarona. Depois entregam o cea-a-tarona à tua mulher. Para guardar na tua garagem. Olha, desculpe, nós não temos sítio onde guardar o cea-a-tarona. Pode ficar na sua garagem, em sua casa. Vais para casa com a tua namorada. Não tem o cea-a-tarona? Mas vai me dar pouco de cair aí de toda a gente outra vez. Durante a vistoria à casa do João Rendeiro, a PJ percebeu que faltavam obras de arte. Para além das obras desaparecidas, a PJ suspeita que haja pelo menos duas que tenham sido falsificadas. Exato, e quando voltou lá para ir buscar o cea-a-tarona, afinal já não tem. Perdeste o cea-a-tarona. Perdeste, já não tem o cea-a-tarona. Ou então entregas um cea-a-tarona. Que eles desconfiam. Estamos lá para adiante. Já vou ver isso, oh Rios. Espera aí, mano. Verão, e que... O cea-a-tarona. A-tarona. Perdeste, já não tem o cea-a-tarona. Ou então entregas um cea-a-tarona. Que eles desconfiam ser uma falsificação. Pá, é tudo tão à descarada. Que tem muita, muita graça. O que eu morri quando descobri que algumas das obras arrestadas e que ficaram a cargo da mulher dele a casa dele foram vendidas. Por ele! Garanta ao tribunal que João Rendeiro vendeu as obras por um milhão e trezentos mil euros. Um dos originais está a ter exposto em Bruxelas. Resumindo, a justiça ficou com as obras para pagar eventuais imunizações à malta que ele entalou. Depois deu as obras à mulher. Depois ele fez cópias, vendeu as originais, ganhou os bilhões e fugiu. Percebam? Fugir já é à patrão. Agora, pagar a fuga com o dinheiro de obras que lhe tinham sido arrestadas que eram para pagar a outras pessoas já é a super guerreiro do espaço. Neste caso, a super render do espaço. Seja como for, em caso de necessidade há sempre mais uma na manca. Quem? Eu! Não me lembro. Exato. Não me lembro. É isso aí. Não é bem mentir. Ou seja, é mentir. Não é negar as acusações. É só não ter bem memória das coisas que aconteceram e que podem levar à prisão. Isso foi aquele gajo. Aqui, ao Livraria Costa, em 2009, explicar como se fazem por aí na comissão de inquérito no Parlamento. Comissão na qual, pequena à parte, ele aproveitou para comer uma bucha enquanto respondia aos deputados. Que gajo. Mas sim, és um homem poderoso e enrascado. Nada temas. Sabes uma coisa? Não te recordas de nada. Lembras-te? Wink, wink. Zé na albava antigo, administradora da PT, e erguido no quê? Na opressão marguia exatamente delegadamente por ter sido subornado por Ricardo Salgado. Foi, até agora, o maior. Não lhe consigo responder. Repito o que lhe disse anteriormente. Eu não conheço o relatório no detalhe. Eu não lhe sei dizer quem aprovou. Eu não tenho memória. Passou não sei quantas horas no Parlamento a dizer que não se... Mano, isto é o quê? Isto é o Wolf of Wall Street. Isto é literalmente o Wolf of Wall Street. Vocês vão ver o Wolf of Wall Street. E é isto. É isto. Eu não me lembro. I don't know what I recall. I don't know what I recall. I don't know what I recall. E é tipo isto. Constantemente. E a justiça está na boa com isso. Ah, não te lembras. Está-se bem. Vamos avançar. Está-se bem. Nada. Já Luís Filipe Vieira, um dos maiores devedores da Bolsa, nem sequer sabia que eu era. O senhor é o segundo maior devedor responsável pelas percas. Sou o maior devedor de perdas do banco, o segundo maior. E quando eu sabia de coisas, era repentinamente atacado por amnésia. Luís Filipe Vieira seria ouvido no Departamento de Investigação e Ação Penal, mas no dia anterior à inquirição, sofreu de um surto de memória. Luís, quando... Quando de repente Salgado, o chefe da sujeitadora aparece, de repente, com Alzheimer. Ricardo Salgado apresenta atualmente o defeito de memória que limita a sua capacidade para prestar declarações que convenientemente provoca defeitos de memória que podem impossibilitar os interrogatórios, ou seja... Consideram assim que a capacidade de defesa de Ricardo Salgado está limitada, por isso apelam ao coletivo de juízes que determina a suspensão do processo. Exato, pronto, ele está mal na cabeça, por isso não está a valer, ok? E a defesa do Salgado ainda mete esta. A defesa dá ainda outra opção. Então, no limite, a excursão de qualquer pena de prisão que viesse eventualmente a ser determinada teria de ser imediatamente suspensa. Ó, então, pronto, até vos dou esta. Portanto, vocês julgam-no, pá, tranquilo, mas caso percebam que ele é culpado e o condenem a muitos anos de prisão, ele nunca vai preso. Pode ser, ficamos assim, tá, é... Aperta aqui, aperta aqui. Nunca vai preso e não se fala mais nisso. Vá. Ah, ah, tá. Em termos de lata, este gajo é um ferro-feira inteiro. Recordo, estamos a falar do gajo que desintegrou as finanças de milhares de pessoas. Algumas estavam lá com o dinheiro de uma vida inteira. Algumas já se mataram, pá, desculpados. Mas é, em termos de preso, por causa da doença que ele tem mesmo. Exato. Olha, aproveito para citar a grande poetisa portuguesa. Tem vergonha nessa puta dessa cara e faz-te um homem que pôr com o caralho? Porque é que tínhamos pena no Salgado? Pá, boa sorte com isso, meu amigo. Já, mas estou a teres aproveitado. Olha para a doença. Bate-se a marcar presença no teu próprio jogador. Estas são... E o telemóvel a dizer... Mostra-me a tua xaroca. Eu quero ver a tua xaroca. Imagens da polêmica mostram Ricardo Salgado a passear sem máscara na Sardanha. Com 77 anos, Ricardo Salgado... Sem máscara, bem importante. O gajo foda esta merda toda. Mais grave. Ai, que ele está a passear sem máscara. O grave não é ele estar a passear na Sardanha quando é alvo de um processo extremamente importante. Não, é ele estar sem máscara. Beneficiou da lei que permite aos arruídos com mais de 70 não comparecerem em tribunal devido aos riscos da Covid-19. Ai, pá, porra. Ai, o Covid é perigoso para o tribunal. Pronto, mas também tem agora o Washington para a Itália. O que de resto nos leva a outra marosca medina. Vou embora! Até veio o recatalogado de férias, mas voltou sempre. Seja como for, um gajo com Alzheimer pode um dia deste esquecer-se que não é um dos barbados e ficar lá para sempre. Ah, não sei. Se bem que fugir. Não é um exclusivo de milionários. Condenado em como jurídico a 13 anos de prisão pelo homicídio de um jovem de 15 anos com quem terá tentado manter relações sexuais. Estou calmo, tranquilo, que eu sei que sou inocente. Tenho a minha consciência completamente tranquila. Condenado por matar um puto com quem terá tentado fazer o amor, o Padre Frederico não concordou com a sentença e quando assim... A meio da pena, Padre Frederico aproveita a primeira saída precária para fugir para o Brasil. Depois de escapar, dá uma entrevista pelo telefone à TVI. Foi uma decisão muito difícil. Foi uma decisão muito difícil, disse ele. Já no Brasil, há uma entrevista à TVI. Duas coisas. Tu fonges da prisão e a primeira coisa que fazes é dar uma entrevista. Oh Fred, bebe uma caipirinha, pá, come um puto das favelas, pá. Curta-se a vida, mabeca. Depois, foi uma decisão difícil. Como assim? Em teoria, difícil é fugir. A decisão é fácil. Preso durante muitos, muitos anos. Ou pôr-te um sol em Copacabana. É a decisão mais fácil de sempre deste altar imediatamente para o bote ou não, não, só mais uma canção que esta banda de Itália que é realmente muito boa. A grande questão na altura foi... Como é que apanhas um avião para o Brasil sem passaporte durante uma saída precária? O Bispo do Funchal, portanto, da Diocese, o Padre Frederico, disse de uma forma muito estranha que a Igreja não teve nada a ver com isso. O saído de Portugal com um passaporte válido, o documento teria sido emitido pelo Consulado do Brasil em Lisboa. O Bispo do Funchal justifica a fuga. Usou de todas as formas legais para provar a sua inocência em Portugal. E ele viu que isso nunca foi possível. A Igreja não se envolvia nisso. Não, não, não. Forma nenhuma. É, ele no fundo viu que não conseguiu provar a sua inocência. Então foi obrigado a fugir. E pelo menos conseguiu misturar sem ter um passaporte. Exato. Para a Igreja estas coisas são muito simples, na verdade. Os homossexuais vão para o inferno. A menos que o amante seja menor. Aí vão para o... Tem a ver com... Isso é regras de extraditação. Imagina, há países que não concordam que tu sejas extraditado para outro país. Portanto, imagina. O que acontecia muito... Pá, vejam Narcos. Narcos é um excelente exemplo dessa merda. Narcos é um excelente exemplo dessa merda. Tipo, há bué pessoal que foge para países que não têm acordos de extraditação com outros países. E, portanto, fogem para lá porque sabem que nunca vão sair. Ou até porque nunca vão ser presos. Teoricamente. Em todo caso, o argumento do Padre Frederico não é comum. O João Rendeiro fala em legítima defesa ante uma justiça injusta. No blog pessoal, o ex-banqueiro admite que não tem intenção de regressar a Portugal. O João Rendeiro usou o mesmo. O mesmo argumento. Fui condenado. Porém, não concordo. Adeus. Estamos no domínio da opinião. Os tribunais decidiram. Estamos no domínio da opinião. Os tribunais decidiram, mas isso não significa que tenham decidido a minha opinião bem. Exato. O homem acha que os tribunais decidiram mal. E trágio-lhe sabe que é assim que a justiça funciona. É ou não é? Se fores clamorar a pena de prisão, vais preso. A menos que a linha pistacho não concordes. Se eventualmente tiver uma confirmação da sua pena de prisão, está preparado para cumprir a condenação? Quer dizer, eu sou uma pessoa livre de espírito e, portanto, o que vai acontecer ou não vai acontecer... O que acontece é que, imagina, a Interpol está a do olho. Se este gajo, porventura, sair do sítio onde está, para ir para um país que tenha acordos de extradição... Acho que é de extradição, não é de extraditação. Eu acho que... Mandei aqui uma calinada há bocado. Daniel, obrigado. Obrigado pelos dois minutos. Thanks, bro. Obrigadíssimo, meu caro. Mas, porventura... Alguém que me veja se é extradição? Eu acho que é extradição, não é extraditação. Alguém que me vá ver isso ao Google, por favor. Tenha vaga... É? Extradição? Pronto, obrigado. Se fores para um país que tenha acordos de extradição, fotos-te, basicamente. Evanei! És o maior, Evanei! Obrigado pelos três meses. Thank you. Obrigado. Obrigado, Evanei. Obrigado pelos três meses. Thank you. Obrigado. O grande leão da estrela. Bom, anyway... O que é que eu ia dizer? Portanto, o gajo se põe o pé num país que, por acaso, tenha acordos de extradição, por norma está fudido. Porque a Interpol anda sempre em cima disso, basicamente. Portanto, o gajo agora nunca vai poder sair dali. Essencialmente. Digamos, veremos. Vais preso? Não. Eu sou um espírito livre, sabe? Acho que não estou para isso. Foi mesmo surpreendente. O que é que este gajo tenha fudido, não foi? Não é como se ele tivesse dito outra vez, na mesma entrevista, que se ia pôr no andar. E tem a perder a sua liberdade. Sim, mas isso, como eu expliquei, sou um espírito livre e, portanto, é outra matéria. A tranquilidade no que este gajo diz. Preso? Hum... Em princípio, não que já tem que achar Lennon Belize. Por falar a todos, não fugiram de toda a justiça, apenas não concordavam o que estava a ser feito. Boa noite, afinal, onde está Fátima Felgueiras? Numa situação rara, a decisão da sua detenção foi anunciada publicamente antes da detenção. Mais de 24 horas depois, a ex-autárca está desaparecida. Fátima Felgueiras que aproveitou o facto de saber antecipadamente que ia ser detida preventivamente e a tamanhete também. Aproveitou o facto de ter dupla nacionalidade, portuguesa e brasileira, e refugiou-se no Rio de Janeiro. Eu não fugi à justiça. Saí livremente do meu país. Exato, ela está no Brasil. Eu ia ser presa. Não fugiado à justiça. Eu fui para o meu país. Não fugiu. Ela se viu livremente a ausentar-se. Ah, é outra coisa. Não tem medo da justiça nem ela nem ninguém que foge do país. Mas a verdade é que Pedro Caldeira desapareceu com a família. O seu paradeiro continua desconhecido. Levou muito dinheiro consigo. Grande parte pertencia aos seus clientes particulares. Pedro Caldeira, famoso investidor boletista nos anos 90, baldou-se do país quando enterrou milhões dos seus clientes. Diz que o dinheiro que levou só dá para sobreviver durante seis meses no estrangeiro. Afirma que a sua fuga se deveu a ter recebido ameaças de morte e acrescenta que não teme a justiça portuguesa. Diz igualmente não temer a justiça e neste caso eu acredito piamente. Porque quando deves milhões a pessoas poderosas, a justiça oficial é muito menos assustadora do que aquela outra justiça que às vezes faz quando apareças no fundo de um poço com justiça que está à boca. Pedro Caldeira acabou detido por agentes do FBI num hotel de luxo em Atlanta. Convenhamos que este vem nada. Então deixe-se apanhar. O Pedro Caldeira devia pôr os olhos neste momento. José Manuel Beleza fintou os tribunais e fugiu do país para não ser preso. José Manuel Beleza burlou o Estado do Ministério da Saúde, se não me engano, e não só fugiu para a Tailândia, como, já fugitivo, renovou o passaporte duas vezes. Com um mandato de captura desde há dois anos, revalidou o seu passaporte duas vezes pelo mesmo diplomata. Primeiro em Bangkok, depois em Praga. Caraças, pá. Eu curto é destes. Um gajo hoje em dia vai dar o passaporte, tens de tirar às três da manhã para a loja do cidadão, como tapar o ar com leitão, vê se ainda tens sangas e não sei o quê. E rezar este gajo, a meio da Tailândia, rezumbou duas vezes o passaporte. Sim, sim, ainda campeão. Por falar em álgebra, isso é do braço. Já a Vale Azevedo escolheu Londres e Inglaterra para fugir à prisão por duas vezes. O Vale Azevedo, exatamente, que é ao mesmo tempo o maior e o mais nabo deles todos. O mais nabo porque deve ter sido o bordelão que mais tempo passou na cadeia, como deu para perceber até agora, é por si ser muito atusco. Exato. Para parar à cadeia neste país. O maior porque teve o desplante de fugir duas vezes. Há que respeitar o atrevimento. O que me leva à derradeira estratégia. O que tem de ser, tem muita força. Quando as falhas de moria não são credíveis, as fugas impossíveis, os bens estão mesmo em teu nome, se calhar, e as prescrições ainda estão distantes, há que tomar medidas drásticas. Quando já não há nada a perder e não vale a pena me disfarçar a mínima mente, acontecem coisas mentiras. Por exemplo, soube-se este mês que o Ricardo Salgado passou um recibo verde de 8 milhões e mais. O quê, puto? O quê? Que não dá nada nas vistas. Talcão não levantou nenhuma suspeita quando o Henrique Granadeira, Tick Charmant, da PT, acusado de corrupção ao Zinaldago. É uma fatura recibo. Olha, passe bem o recibo de 8 milhões e mais, se for favor. O duplo de Ricardo Salgado recebeu 8 milhões de euros sem contrato, sem nada assinado, sem que a operação ficasse registrada em Zinaldago. Porque, e cito a notícia, foi na base da confiança. Na base da confiança? Eu uma vez pedi ao Ricardo para pedir pizzas, becam enxovas. Nunca mais! Nunca mais estes reais confiam 8 milhões! Sem contrato assinado! Ah, ok! Tudo coisas armais! É na base da confiança. Como, por exemplo, perguntar pelas condições da cadeia para onde eventualmente iremos. Para depois decidir se vamos ou não preços. Como fez João Rendeiro, que terá avaliado as condições da carregueira para perceber se valia a pena. Parece que entretanto descobriu que na prisão não há preços infinita e que eu coloco lá para a descrição. Quem entretanto prefere o cara íbas. Mas aposto que ele vai ali... E a carregueira, atenção! A carregueira é uma prisão que, segundo se sabe, é muito... é cortes de ténis e o carácter. Nem mesmo termido. Por outro lado, ocasionalmente é a justiça a fazer coisas mesmo à porca. E quem foi o alvo? O maior deles todos ou o pior deles todos? Lá está. A 19 de Fevereiro de 2004, Vale Azevedo foi livre durante apenas 14 segundos. Foi detido à porta da cadeia quando saía em liberdade condicional. Sim, em 2004, Vale Azevedo, abraços com uma carregada de processos, esteve em liberdade 14 segundos. Pronto, doutor. Está livre para dar a sua vida. Ah, é verdade. Está preso em abriguí. 14 segundos em liberdade de uma porta da cadeia. Foi livre durante apenas 14... A 19 de Fevereiro de 2004, Vale Azevedo foi livre durante apenas 14 segundos. Foi detido à porta da cadeia quando saía em liberdade condicional. Sim, em 2004, Vale Azevedo, abraços com uma carregada de processos, esteve em liberdade 14 segundos. Pronto, doutor. Está livre para dar a sua vida. Ah, é verdade. Está preso em abriguí. 14 segundos em liberdade. Deve-me assim aposto que conseguiu romper o passaporte. Contudo, em termos de medidas desesperadas, nada se compara à história de Luís Carito. O principal suspeito de corrupção e branqueamento de capitais na Câmara de Portimão engoliu um documento. O vice-presidente da Câmara, Luís Carito, tirou o documento das mãos de um agente da Judiciária e comeu. Oh, mano, oiçam. Como é que é possível isto neste país? Olha, até me caem as luzes. Oh, mano, o quê? Oh, mano, só mesmo neste país, bro. For fuck's sake, meu. Boa prova. A cara do polícia. Tá bom. Luís Carito retirou uma folha de papel à quatro das mãos de um inspetor e colocou-a na boca e engoliu-a. No documento estava uma lista de nomes e números compatíveis com valores monetários. Agora, será isto um comportamento suspeito? Pode não ser. Pode não ser. Por lá, poderia ser uma lista com pessoas que ele corrompia ou que o corrompiam. Por outro, poderia ser apenas uma informação de tal forma constrangedora que ele preferiu comer a prova e passar por corrupto ou passar por criminoso. Vamos levar este papel, ok? Não, não. O papel onde eu confesso que prefiro bifos no lombo extremamente bem passados. Não, não. Tudo isto para dizer o quê? Que era um dia em evento que com dinheiro, poder, contactos, esta malta permite-se às maiores alarvidades passar qualquer tipo de vergonha na cara. Então, quando o Ricardo Salgana aparece com Alzheimer fica muito complicado assumir que não se trata apenas mais uma patreia rasteira com algum tipo de conivência da justiça. É que, infelizmente, já vimos fugitivos a redundar passaportes, burlões a colocar património em nome do motorista, condenados a não passar um dia na prisão, criminosos a conseguir passaportes durante saídas precárias e até suspeitos a comer provas. Muito disto não seria possível sem algum tipo de jeitinho para parte de alguém no meio judicial. Por isso, a melhor notícia que podíamos receber para recuperar alguma fé na possibilidade de algum dia vermos Ricardo Salgado na prisão foi esta. O coletivo de juízes decidiu pela continuidade do julgamento de Ricardo Salgado não parece decorrer do teor do atestado médico que o arguído esteja mental ou fisicamente ausente. Essa limitação não é impeditiva da prestação de declarações. É isso, o julgamento avança mesmo. O Alzheimer, para já, não é verdade. Se eu acredito que o Ricardo Salgado vai passar 5 minutos que seja na prisão, 14 segundos que seja, não. Muito improvável. mas não deixe de ser mínimamente saboroso que seja a justiça a dizer pelo menos uma vez na vida ao Ricardo Salgado Alzheimer. Vai-te a foder. Exato. É a foda. As alcalhas que aconteceram neste mês. Entretanto, não importa não esquecer que Sandro permanece insaciável. Diz-te-es fome, Sandro? Muita. Muita fominha. E como tal, para alimentar-se, adiantar aqui o conteúdo paintfm.com barra Diogo Atáguas podes ver o making of deste relatório e também o podcast que gravamos sempre com a Luana do Bem. Outra forma é... Não temos caneca no estúdio hoje porque somos estúpidos. Porque fui burro e esqueci-me de colocar aqui agora e dizer passem em diogobatáguas.pt e adquiram uma caneca. Dá cá. Tens aí. Dá cá uma canequita. Dá cá. Esquecemos de colocar no plano durante todo o episódio e vamos começar a gravação de novo. Vá, corta. Não vamos porque é para trabalhar. Mas estupidez só até para com matar esta tristeza que sentimos todos diz adquirir-me. diogobatáguas.quilt.pt Isto e isto. Grande caneca. Se quiseres ajustar a alimentar. Luciano Richa João Santo. Boa tarde. Boa tarde. Chega a Televendas. No desporto, Portugal é campeão do mundo de futsal. O Pani Varela esportou os dois golos da vitória de Portugal. Estamos no topo do mundo. Vem xílio para a minha mãe. Nós somos campeões do mundo. Parabéns aos campeões do mundo. Eu gosto de ver estas imagens do Bebe. Lembro-me que o desporto pode ser belo e pode ser puro. É bom recordar isso. Mas depois o Newcastle foi adquirido por um assassino só para também nos puxar para os mesmos para a terra. O novo dono do Newcastle é Mohamed bin Salman, príncipe da Arábia Saudita. Mais coisas giras. Então, e esta da Maia? Nós fazemos pesquisas detalhadas sobre os nossos convidados. Muitas vezes temos informações que as próprias famílias não têm. Mesmo que a fantástica equipa de pesquisa não consiga encontrar a informação, a Maia vê as cartas, vê nos buzios ou qualquer merda. Não há hipótese. Aliás, ele sabe a Maia da própria família que vai lá ao programa. Não vem sozinha também. Trouxe o seu marido. Eu não, é sua viúva. Ah, meu amor. Que cunho, uma confusão. Ah, claro. É que isto foi logo a seguir, meu. É que foi logo a seguir. Teve tão... Mano, foi um... Se calhar não é viúva. A Maia sabe mais do que as próprias famílias. Se calhar o homem não morreu. Vamos falar de informações que ninguém esperava. Os Pandora Papers revelam segredos financeiros de 35 chefes de Estado e de mais de 330 políticos. Oh, meu Deus. Que bomba. Milionários ocultam fortunas em paraísos fiscais. Não posso. Façam todos um não posso. Um, dois, três. Não posso. Segundo o jornal Expresso que faz parte do consórcio há três portugueses mencionados nos fecheiros. Quem? Os antigos ministros Nuno Moraes de Armento e Manuel Pinho e o advogado e antigo deputado socialista Vitalino Canas. Exato. O Expresso faz parte do consórcio internacional de jornalistas que tem acesso a estas fugas de informação. Mas já agora vamos ao Expresso. Só um bocadinho rápido. Não era melhor, antes de atacarem aqui os Pandora Papers, não querem antes revelar os nomes dos jornalistas que eram avançados os gestos dos Panama Papers. É que estamos à espera há cinco anos que concluam essa investigação. Se a notícia de que milionários escondem fortunas em offshore surpreendeu um total de absolutamente ninguém, esta também, quer dizer, é por aí, não é certo? Mais de 330 mil crianças foram abusadas em instituições da Igreja Católica ao longo dos últimos 70 anos. O quê? Abusos sexuais na Igreja? Um, dois, três. Não posso. Estou-vos a contar. Foi, foi. Mas na Igreja? Na Igreja. E ainda vos diz mais, equipa. Este mês não para de surpreender. Sabiam que o Facebook pode ser uma empresa perigosa. O Instagram afeta de forma negativa os adolescentes, o que está diretamente relacionado com um aumento de casos de depressão. É, o Facebook parece privilegia o conteúdo polarizador e lucra diretamente com o ódio e com a divisão no planeta e fala de forma consciente. Um, dois, três. Não posso. Olha a coisa. Oh, puta. Não, não está. Não está. Verdade. Como? Verdade. Eu garanto-vos que foi isto. Garanto-vos que é verdade. Garanto-vos que é verdade. O Facebook que dias depois desta informadora, ex-funcionário da empresa, esteja esquivado, esteve em baixo. Sim, durante uma tarde ficámos sem Facebook, sem Instagram e sem WhatsApp. Eu sei o que aconteceu. Foi o Marcos do Carver que contratou o realizador dos Lobos de Ouro que... Fedeu tudo isso. Agora vamos bem, conta-nos como nos devemos É possível, é possível. Não vamos descartar essa hipótese. Este mês houve um apagão das redes sociais. Por causa de um defeito numa alteração de configuração, nós estivemos quatro horas sem Facebook, Instagram e Whatsapp. E o pior de tudo é que foi uma segunda-feira. Segunda-feira? Horrível. Vocês sabem a quantidade de coisas que eu tenho para fazer nas redes sociais é uma segunda-feira, sabem? E agora? A quem é que eu vou dizer mal ao meu patrão? É que ele é um cabrão. Que é o Batalhas. Já, desculpa. Mas pronto. Para que não voltem a sofrer deste vazio que é ficar sem redes, este mês vamos algumas dicas daquilo que podem fazer no caso do fim do mundo acontecer. Neste caso, é as redes sociais falharem ou pior, a internet toda a falhar. A primeira coisa que precisam de fazer é ir comprar em latados. Afinal de contas está aí o apocalipse. É uma desgraça. Mas também tem alguma coisa para atirar com a raiva ao vosso computador. Outra coisa que também devem fazer é construir um bunker num lugar segundo o próprio que der e vier. E assim, também tem um sítio onde podem chorar sem ninguém vos ver. Aproveitem e mudem o toque esta lua. Há quanto tempo é que vocês não mudam o toque do vosso telemóvel? Aumentam o toque telefónico. Vai ser fixe, já os vão gostar. E depois, mandem-me call e aos vossos amigos que é para eles ligarem e vocês ouvirem. Aproveitem para contar o número de militantes que ainda restam ao CDS-PP que é 1, 2, e depois, como vai sobrar tempo, também podem pensar se já ultrapassaram ou não o divórcio dos vossos pais. Aprendam a tocar um instrumento. Eu também não sei qual é o meu. Tenho que ser por telefone em silêncio. Arranjem novas formas de espalhar teorias da conspiração. Não comprem da vida a roupa drástica G. Mas se não for disso e a internet realmente estiverem toda abaixo, liguem aos vossos pais e aos vossos avós. Aproveitem e culpem-nos porque a culpa é toda deles e da geração de merda que eles são. A culpa é vossa, cabróis. E depois acalmem-se. Relaxem. É simples. Querem ver? Tenham calma. Pronto, já estão calmos. Resulta sempre. Esta resulta sempre. Agora, aproveitem que o mundo está a acabar e gravem um vlog. Falem sobre as vossas angústias e sobre aquilo que estão a sentir. Não há melhor altura do que esta. Até porque não podem publicar. E quando a internet voltar já não vão querer publicar porque têm vergonha. E isso é... é bom. É melhor assim. Acreditem. Se nenhuma destas dicas resultar ouçam Linkin Park. É sempre divertido, ajuda a estar bem disposto e ajuda a passar o tempo. E quando derem por vocês têm 33 anos e estão sentados no vosso sofá a chorar por causa do vosso divórcio. Tal como os vossos pais. Mas ao menos pronto. Dá para tirar uma foto para o Insta e meter hashtag blessed. Boa sorte. Obrigado. Chegam a Luana do Bem no YouTube e também nas redes da Marcos da Câmara. É a Aurora Maldito. Antes das revistas mensais é bom só saber que estamos a desconfinar. Aquele D e aquele B já estão a ficar sem cor. Já repararam? Começou por ser uma conversa entre dois prováveis conhecidos. Rapidamente se transformou num episódio de agressão com a violência que mostram as imagens. A vítima entra em desequilíbrio sem oferecer resistência. O homem foi agredido durante meio minuto perante o olhar de clientes e seguranças que nada fizeram. Seguranças a fazer merda na noite é um bocado como ir ao Sado ver as golfinhas. Exato. A apanhar, podes não apanhar, mas chaves caem essa possibilidade. Já neste caso, ninguém apanhou, mas se calhar deviam. O metro em Lisboa se tem reparado porque um casal esteve a discutir no meio da linha. No mês em que Alec Baldwin matou acidentalmente uma colega, desapareceram Colin Powell, político e general norte-americano, ainda tem guerrinha em jogador do Porto, Boa Vista e de vários clubes nacionais, também Mort Sal, condiante da velha guarda que influenciou várias gerações e Tiago André Alves que organizou o roast morrer a rir quando descobriu que ele próprio tinha um cancro do qual não se iria safar. Havia de chegar o dia em que um amigo meu havia de marcar presença nesta lista. E a culpa é tua Tiago porque eu não era teu amigo antes de saber que tinhas um cancro. Descobriste o que tinhas um cancro e organizaste o roast e convidaste e eu fiquei... E o que é meu Tiago? TENK! Obrigado por dar-se a mão de Sparrow muito obrigado. Obrigadíssimo. Muito obrigado. Queria saber que tu insistias. Ou seja, eu não tinha que estar para aqui triste com esta merda que não conhecia de lado nenhum. Foi uma filha da Petit que tu me fizeste. Está bem? E queres com esta também? Que é para não penses quase aí. E o que é meu Tiago? Um abraço. Aposta do mês. Deixa eu te falar de sobre isto. Vamos a isso então. Aposta do mês. Portugal venceu o Liechtenstein por 11 a 0 no chub 21. Aposto que o maluco que se manda a provisá-lo sempre com uma fita adesiva está a diretora à gente. Não disse que queria ser preciso? Não disse que queria ser preciso? Ah! Quem é a minha razão? Aposta do mês. David Beckham que criticou o Mundial no Qatar por irregularidades por trafilhistas por corrupção e por direitos humanos é agora o embaixador do Mundial do Qatar que vai receber 170 e tal milhões de euros. Aposto que foi pelo dinheiro. Aposto do mês. Neste caso é ao contrário. Abel Ferreira treinador do Palmeiras aposto que está a precisar de voltar a Portugal a passar aqui uma temporada só para recordar melhor os nossos perdões. você poderia gostar de explicar melhor essa insatisfação? Para meio entendedor meia palavra basta. Aposto que calhas este mês vamos NFL aqui na AFC Conference estão aqui os Bills tem uma odd não sei o que e para meio entendedor é o que eu vos digo é o que eu vos digo não é a resposta pessoa fixe do mês a pessoa fixe deste mês são por acaso são mais que as mães e eu não sei quem eles são este grupo de motociclistas uniu-se num cordão depois de ter visto uma cadela perdida em plena autoestrada protegeram a cadela em filinha até ela estar em segurança olha que fofos o cartão como sempre é de King Arthur que podem seguir em Instagram e também cartões personalizados façam aí isso que eu vou tiktoker norte-americana posa sensualmente junto ao cadáver do pai I think my dad is looking down rooting me on saying that's my girl Ai meu por favor que estupidez mas porquê? dá-me lá é só para enxugar está tudo batizado é não dá um bocadinho dá um bocadinho frase do ex por isso a democracia mais neste clube faz mal e por não haver democracia como as pessoas dizem é que nós crescemos desta maneira toda e devem ter orgulho sugestão do mês Dário Guerreiro está de regresso com um novo projeto inspeção periódica é uma vez por mês tem um tempo grande está giro saindo o quê? Gandinho do outro projeto musical Gandinho Gandinho o Stereo Sauro está aí com o o Stereo Sauro deve ser mas o som com o Manoel Cruz está bom para o Manoel vinha regressou com o seu programa Reset se eu tiver aqui uma chamada não atendido não sei o que é mas devia ser devia ser para eu falar disto e já a galera se quiserem comprar uma canequinha ou uma t-shirt para diogoataguas.quilo.pt ou pageway.com barra diogoataguas para ajudar a alimentar os anos e vocês vão gostar pronto está feito para mais que bem há mais malta sigam-me no Twitter e no Instagram é só pesquisar por diogoataguas adeus diogoataguas gostamos muito foi muito giro como sempre pá grande relatório do mês pá pá A CIDADE NO BRASIL